E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerd Sem Limites, eu sou o Bruno Acanadim Aproveita antes da gente entrar no tema, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica à vontade, seja membro Mas isso que vai ajudar o nosso canal a se tornar mais miraculoso, assim como o que a gente vai falar hoje aqui Porque hoje nós vamos falar de desenhos animados, nós vamos falar do Disney Channel, nós vamos falar de Miraculous, as aventuras de Ladybug Porque temos aqui novidades e atualizações sobre a tão esperada sexta temporada de Miraculous Que pelo visto vai sim estrear ainda esse ano, final do ano 2024 Não vai ser adiada para o ano que vem, 2025 estreia ainda esse ano, pelas informações, diversas informações que temos aqui Que saíram nesses últimos dias Então galera, faz um tempo que a gente falou ali pela última vez de Miraculous Desde então não saiu mais nada, assim, de novo, de info, né? Mas a gente está aqui observando tudo A antecipação para essa sexta temporada é muito grande porque é o começo de uma nova era Uma nova fase ali do Miraculous, um novo arco, uma nova saga Então teremos um novo vilão, teremos os personagens mais velhos, mais maduros E teremos ali uma nova etapa da vida ali da Marinette e os outros personagens Pois então, com essa falta de informações, os fãs vão ficando cada vez mais apreensivos Mas é tensos, né? E pode ser adiado ali para o ano que vem o Miraculous Mas saiu aqui mais de uma fonte que indica que não Ainda segue nos planos e vai sair no quarto quarto de 2024 A gente tem aqui um registro vindo do Disney Channel Que passa a Miraculous nos Estados Unidos E também aqui, a própria fonte aqui vindo do Zeg Que bem confirma para esse ano Além disso, temos outros indícios aqui Vindo dos dubladores de que Miraculous está voltando aí muito em breve Então a coisa está se encaminhando Quando voltar vai ser aquela montanha-rosta de emoções E aí vai ser hype toda semana Mas galera, vamos ver em detalhes aqui essas informações, esses leaks, né? E já já a gente comenta mais Então, então, na tela, primeiramente a postagem vindo do perfil Miraculous Brasil Perfil brasileiro, o link faz conteúdo de Miraculous Tudo sobre a animação, trailers, vazamentos, informações, rumores Eu vou ler aqui para vocês Já já eu comento mais, vamos lá? Miraculous Brasil Agora, o Disney Channel dos Estados Unidos listou a sexta temporada de Miraculous As Aventuras de Ladybug No Entertainment Identifier Registry O registro de identificação de entretenimento Com estreia prevista para esse ano Então está aqui, galera, tem aqui o registro E ele marca ali, sim, Miraculous para 2024 Então estreia ainda esse ano a Season 6 A sexta temporada Além disso, né? Não muito tempo depois Temos aqui mais uma informação Ou uma declaração Que diz aqui o seguinte Vindo diretamente do Centiblog Perfil em inglês ali também dedicado a Miraculous Já está traduzido do inglês para o PT-BR Julian Jacobi Zag Reafirma que sexta temporada Será lançada este ano No último comunicado para a imprensa Então mais aqui uma confirmação De que estreia ainda esse ano De quebra, né? A gente teve ali um movimento De duas dubladoras de Miraculous A dubladora da Laila E a dubladora da própria Marinette Dubladoras em inglês Comenta aqui o seguinte, ó Cirice Biancas A atriz de voz, né? A dubladora Está de volta ao estúdio Para uma dublagem nova De conteúdo de Miraculous Olha só o que será, né? E aqui, ó A atriz de voz da Marinette A Cristina V Gravou novo conteúdo de Miraculous Recentemente Então as duas estão de volta ali Gravando Então coisa está vindo aí, né? Não sabemos se é o especial de Londres Ou se é a sexta temporada Aproveitar que a gente está falando De Miraculous, né? Saiu o trailer e data de lançamento Do segundo jogo Da franquia Miraculous Que é o Miraculous Paris On The Seas, né? Então ele vai lançar Esse ano no dia 25 de outubro Vai sair para todas as plataformas Nintendo Switch Playstation 5 Playstation 4 Xbox E PC na Steam Então está aí, ó Mais um jogo de Miraculous Estava até sendo discutido ali Entre os fãs Se o jogo Já não dava ali O visual Ou uma ideia Do novo visual Da sexta temporada Por usar a mesma engine Né? O Leon Engine 5 Não, eu acho que é o Leon Engine 4 Acho que é a 5 Na verdade Não lembro agora Acho que é a 4 Mas enfim, galera Essas aqui foram as notícias Né? O que eu acho sobre isso? Bom, fico feliz aí Que o Miraculous Chega ainda esse ano Né? Eu também estou animado Para ver Então eu quero muito ver Essas sextas temporadas Saber o que aconteceu O que vai acontecer Infelizmente Eu acho que É 100% certo 99% certeza De que é que temporada De que a sexta temporada Estreia aqui no Brasil Somente no ano que vem A gente vai ter A Season 6 de Miraculous Dublada Apenas em 2025 Isso já é Óbvio E esperado Então chegará No canal Gloob Apenas É Depois Aí a gente tem que esperar Para ver Quando é que vai chegar Se vai chegar Ali cedo Né? Fevereiro, março Ou se estreia No meio do ano Provavelmente no meio do ano Né? Tem aquele É Delay Como a gente já está É acostumado Um tempo ali É Para dublar E aí começa uma nova saga Né? Envolvendo Essa sexta É Temporada Mas a gente vai ficar de olho Aqui no canal, galera Para qualquer novidade Aí da sexta temporada Tão esperada De Miraculous Quando tiver ali Mais notícias Uma nota de estreia Um trailer A gente já está comentando Aqui no canal Mas com certeza Mas é isso aí, galera Essa aqui foi a notícia, né? Em resumo Sexta temporada de Miraculous Mais aventura de Ladybug Estreia Ainda esse ano Estreia no final De 2024 Galera Deixa nos comentários Opinião de vocês Sobre isso Vocês acham que estreia mesmo Aí desse ano Ou vai ser adiado Quando vocês acham Que chega no canal A apoiador do nosso canal Então botão Seja membro Aí embaixo Continua se acompanhando Para mais Diz no futuro Sobre Miraculous Mais aventura de Ladybug Sexta temporada Animação Desenhos animados Disney Channel Gloob Estreia Dublado E muito mais Do nosso canal Nerd Se alimenta É isso aí Falou, galera E até mais